Música Estamos de volta a 10h45 da manhã e antes de entrar na próxima matéria aqui, eu quero mandar um abraço a você que está nos assistindo desde o início do programa, desde as 10h15, você que nos assiste do bairro da Cidade Nova, da Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Sul, você de Toro Manaus e também do interior do Amazonas. Sobe mais um som de palmas que é você, que é o nosso telespectador, que está aliançado com o programa Anamira e eu tenho certeza que vai estar com a gente durante todo esse tempo aí que nós tivemos aqui na telinha. Quero mandar um abraço também pra minha mãe, Ivan, meu diretor aqui, eu quero mandar um abraço pra minha mãe porque ontem eu fiz um post lá no Facebook e no Instagram, né, agradeci todo mundo, agradeci a TV em Tempo, agradeci ao meu diretor Ivan, agradeci a todo o grupo aqui da nossa nova TV em Tempo aí, ela ficou triste, ela disse, meu filho, meu filho, como é que tu não mandou um abraço? Um abraço pra mim, poxa vida, eu cheguei em casa, ela fez uma janta pra mim, Ivan, e aí eu não agradeci a minha mãezinha, um beijo, um beijo minha mãe, um abraço pra todo mundo, de ter fé, porque é minha terra, um abraço, ter fé, eu quero mandar, né, deixar aqui todo o meu agradecimento a cada um de vocês. Tem um abraço pra mandar, Valdir, tem um abraço pra mandar? Números abraços, né, Luiz, hoje mesmo, já logo pela manhã, antes de entrarmos no ar, recebi várias mensagens pelo Facebook, pelo próprio WhatsApp, e é dessa forma que a gente quer tentar recontribuir, né, retribuir todos vocês, retribuir todos vocês que nos acompanhem, continuem nos acompanhando, essas mensagens de felicitações, a gente agradece muito, é isso que a gente espera, e poder contribuir também aqui, dessa forma que nós estamos presentando. É isso mesmo, mas agora vamos falar de coisa séria, olha só, na tarde de ontem, um colega nosso de profissão, foi agredido no momento em que estava trabalhando, o Jander Robson, que é um grande amigo meu, ele estava fazendo a cobertura de um acidente que aconteceu na Avenida das Flores, quando ao chegar no local, foi agredido por pelo menos 5 pessoas, que ainda depois de agredir, levaram a câmera fotográfica dele, no momento em que ele foi socorrido pela ambulância do SAMU, ele reclamou que ele estava com muitas dores na coluna, e também nas costelas. O estado de saúde do jornalista é estável, quero mandar um abraço para a família dele, que ele se recupere rápido, que nós possamos nos encontrar aí nas coletivas da vida. Então, cara, eu fico assim impactado, porque nós estamos exercendo a nossa profissão, estamos indo ali até o local para trabalhar, ninguém está brincando ali, ninguém é curioso, porque a gente sabe que nessas situações, muitos curiosos vão lá para tentar tirar foto, para tentar divulgar nas redes sociais, mas ninguém estava brincando ali não, meu amigo, estava todo mundo trabalhando, e acontece uma coisa como essa. E segundo informações, eram familiares, eram familiares da pessoa que estava lá no local que sofreu esse acidente, foram familiares, segundo informações, foram familiares que agrediram o fotógrafo lá, de uma outra emissora, de uma outra empresa, que nesse momento, quando acontece esse tipo de coisa, não vale a empresa, não vale o nome, é o nosso colega de profissão, e a gente tem que estar divulgando aqui, porque são pessoas... Gente, cinco pessoas para agredir uma única pessoa que estava ali trabalhando, não estava brincando, isso é covardia, rapaz. Eu quero que a polícia encontre esse pessoal, eu quero que a polícia encontre esse pessoal, porque isso não se faz como trabalhador, não. Não se faz como trabalhador, vale ressaltar que policiais que estavam no local ajudaram ali o jornalista, que foi socorrido e agora está em um quadro estável. Chegou com muita dor, mas agora está estável, eu recebi essa notícia logo pela manhã, conversei com outros colegas também, eu acho isso uma covardia. Não é isso, Valdir? Exatamente, Luiz. É, em primeiro lugar, que era um, uma pessoa só, um fotógrafo, um companheiro nosso, um jornalista. Então, pô, tudo bem, vamos imaginar que os ânimos lá, por conta da vítima, se realmente esses agressores são parentes da vítima, tudo bem, que entendo que os nervos estão bem alterados nesse momento, normal. Mas o fotógrafo, por tudo que já foi levantado, o fotógrafo simplesmente estava só fazendo o trabalho dele, sendo que ele não tinha nem dado início ao trabalho, que eram as cotas que eles iriam fazer. Então, é um momento difícil, como eu já falei, mas tenha calma, não é dessa forma. E se a polícia não intervém nesse momento, Luiz, se a polícia não intervém nesse momento, a coisa iria ser bem mais grave, tá? Agora aí, ó, por volta das 23 horas de ontem, Tiago de Oliveira, o Betsel, né, foi assassinado com vários tiros no bairro da Nova Vitória. A B. Chapiã é quem traz essas notícias pra gente. Vê aí. Pois é, foi isso mesmo. O crime foi por volta de 11h30 da noite, aqui na Rua do Comércio, no bairro Nova Vitória, Zona Leste de Manaus. As três vítimas estavam em uma motocicleta e passavam aqui na rua quando foram surpreendidas por quatro criminosos, que já aguardavam aqui na avenida só a passagem dessas três vítimas. Eles passaram a atirar contra os três jovens que estavam na motocicleta. Em seguida, o Tiago de Oliveira, de 17 anos, recebeu dois tiros e caiu aqui na Rua do Comércio. E os outros quatro homens vieram pra cima do jovem e efetuaram mais três tiros que atingiram o rosto e a cabeça da vítima, que morreu aqui no local. Em seguida, depois de ver toda a situação, os outros dois que estavam acompanhando o Tiago fugiram. Mas um deles, identificado como Alexandre Rodrigues da Silva, também foi atingido nos braços e nas pernas. Em seguida, ele foi encaminhado para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, mas não corre risco de vida. Os policiais da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros acreditam que esse crime pode ter sido um acerto de contas pelo tráfico de drogas. Eu volto com você ao estúdio. É isso aí. É o que eu falo. Tudo tem envolvimento da maldita da droga. Agora o cara tá 11 horas da noite sentado numa calçada, conhecendo a área que é, conhecendo a área dele, que provavelmente ele deve conhecer. Então, parceiro, volto a falar sempre, volto a lhe dizer sempre. Droga é droga, o nome já diz tudo. Sai dessa, campeão. Sai dessa. O destino é sempre esse. Ou atrás das grades. Se você não quer ver sua mãe, seus pais, seus irmãos, seus familiares, seus amigos chorando, seu lado ali de bruxo no caixão, sai quanto é tempo, meu amigo. Às vezes até você mesmo, que aí está por trás das grades, que aí hoje todos os presídios têm uma TV. Sempre tem um jeitinho de entrar numa TV. Você que tá aí, pense nisso. É isso que você quer pros seus pais? É dessa forma que você quer? O exemplo, às vezes, na maioria das vezes, você é de 17, 18 anos, já tem até filhos. Esse exemplo que você quer dar pros seus filhos? Pense bem. O nome, repito, o nome já diz, é droga. Luiz, infelizmente nossos jovens continua sendo vítima desse samaldita, que é a droga de entorpecente na nossa cidade. É verdade, Valdir. Os jovens pensam que é o caminho mais fácil, por ser o caminho mais fácil, é o melhor caminho. Não é, gente. Não é, o fim é esse. E olha só, pra você que pensa que a gente não faz o programa ao vivo, que não está online no Facebook, olha só, eu li o comentário ainda agora, eu quero aqui já me desculpar o caso do sargento. O caso do sargento que saiu de casa meio-dia e voltou 10 horas da noite, é o Fabrício Lopes que fez o comentário dizendo que eu não sei o que ele passa, o que ele estava vivendo naquele momento. Olha só, eu não retirei que ele poderia estar ruim, que ele poderia estar mal, eu disse que ele teria que buscar ajuda, porque ele é um pai de família. O comentário que eu fiz é porque ele também é o refúgio da mãe, é o refúgio da mulher, é o refúgio do filho. Tá certo que ninguém tem que estar bem o tempo todo, mas que ele buscasse ajuda e pelo menos informasse até onde ele estava indo. Porque imagina o coração da mãe, imagina o coração do filho, imagina o coração da mulher dele, como é que estávamos no momento. Entendeu? Imagina como é que estava o coração deles no momento que ele sumiu. No momento que ele sumiu, porque ele não informou pra onde ele ia. O meu comentário não foi agredindo o sargento, não foi dizendo que ele teria que estar bem o tempo todo, não foi isso. O meu comentário é porque ele também é lugar de refúgio pra muitas pessoas da família dele. Entendeu? Se você entendeu errado, ou se eu me expressei errado, me desculpe, mas eu não quero perder sua audiência, meu amigo. Não quero perder sua audiência. Eu me desculpo aqui publicamente, porque a gente faz o programa ao vivo, faz o programa na hora, né? E qualquer comentário que você deixa no Facebook, a gente comenta aqui no momento que a gente entra no intervalo, dá uma lida e traz aqui pra você, beleza? Olha só, nós vamos pra Parintins agora, 10h54 da manhã, tem novo delegado de polícia que foi efetivado, né? O Sandro Figueira Pereira assumiu o comando na semana passada, e o repórter Tadeu de Souza está na terceira delegacia de polícia e apresenta o novo delegado. Vem com a gente, Tadeu! Bom dia, Luiz. Bom dia, Valdir. Bom dia, Manaus. Nós estamos chegando aqui direto da terceira delegacia interativa de polícia. É que Parintins, Luiz e Valdir têm novo delegado. O delegado Adilson Cunha já está trabalhando em uma outra delegacia, em outro município, aqui no interior do estado, e assumiu aqui o delegado Herbert Sandro Figueira Pereira. Ele é o novo titular da terceira delegacia interativa de polícia. Nós vamos conhecê-lo agora. Ele está vindo de Lábrea. Doutor, bom dia. E qual a sua expectativa aqui na ilha Tupinabarana? Bom, bom dia a todos. Bom dia a todos os espectadores da rede SBT, né? E as expectativas são as melhores. Eu estou vindo do município de Lábrea, removido para Parintins, substituindo o doutor Adilson, que fez um excelente trabalho aqui no município, e eu espero dar continuidade a esse trabalho que ele vinha realizando aqui no município de Parintins. Como foi o trabalho em Lábrea? Lábrea é um município um pouco distante, de Manaus. Violento, doutor? Sim, é um município que há muitas ocorrências, facções que se instalaram vivem em constante conflito, inclusive com vários homicídios que ocorreram recentemente. E é um município que precisa também de muitos cuidados, de um trabalho rígido, de um trabalho sério com relação à segurança pública. E este final de semana, já aqui em Parintins, foi o seu primeiro final de semana em Parintins, né? Como é que foi? Foi tranquilo? Alterou? Como é que foi o serviço? Sim, eu assumi esta delegacia na sexta-feira, dia 18. E o final de semana foi tranquilo. Muito obrigado aqui ao novo delegado de polícia de Parintins, que é o delegado Everte, Everte, né? Everte. Sandro Figueira Pereira. Ele assumiu na sexta-feira, está começando o seu trabalho aqui em Parintins, está começando a se inteirar dos problemas da cidade e, é claro, são problemas muito mais graves, muito maiores do que o da delegacia de Labria, que ele também comandou. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Tadeu de Souza. Boa sorte aí para o doutor Everte Sandro Figueira, na verdade, que está assumindo a delegacia de Parintins, que ele possa ter um grande trabalho, porque a gente sabe que não está fácil em Parintins, quase todo final de semana tem muita ocorrência que o Tadeu está trazendo para a gente lá diretamente de Parintins, que seja um belíssimo trabalho e que ele consiga aí, né, combater essa criminalidade que está acontecendo lá na ilha da onde acontece o nosso boi-bumbá. Não é isso, Valdir? É isso mesmo, a nossa ilha é encantada. É, que seja um bom trabalho feito pelo senhor, doutor, seja bem-vindo aí na nossa ilha, Tadeu, bom dia. e quero aproveitar e mandar um abraço para a professora Lanira, Júnior Feijó, e a nossa ilha merece, nossa ilha merece um delegado competente como esse. Doutor, bom trabalho, parabenizar a justiça de ter tirado do ar, parabenizar a justiça de ter tirado do ar aquele, aquele, aquele baile lá da gaiola doida, né, a justiça, graças a Deus, acabou com aquilo lá que era uma aberração à sociedade parintins, ao povo de bem de parintins, né, onde crianças, adolescentes viviam se prostituindo drogas e tudo mais. E por falar em droga, quero dar, chamar essa outra matéria de uma mulher que foi presa aqui no nosso aeroporto internacional, Eduardo Gomes, na sexta-feira. Ela estava com uma maconha dentro da mala, né, e quem trouxe essas matérias para a gente, essa imagem, é sempre ele, né, aquele que arrasa. É o Bruno Fonseca. Põe na tela para a gente, por favor. Olá, Valdir, tudo bem, Luiz? Olha só, a gente vai contar aqui uma historinha que é bem comum, né, nesses últimos anos aí a gente tem visto bastante apreensão de drogas no aeroporto internacional Eduardo Gomes. Na madrugada de sexta-feira, Gani Rafaela Salvatierra foi presa por agentes de investigação do 17º Distrito Integrado de Polícia. Ela tentava embarcar pela madrugada, ela ia para Campinas. Foi aí que ela foi flagranteada com 4 quilos de maconha, é isso mesmo, Luiz, Valdir. Ela estava aí tranquila, né, querendo embarcar. E, quando os agentes identificaram ali a mala dela, abriram e viram toda essa droga. Olha só que absurdo, né? A gente sabe que esses casos vêm sendo aí monitorados pela polícia há bastante tempo e, de acordo com o delegado que comandou a operação, a ação contou com o apoio da seccional Centro-Oeste e da Delegacia do Turista e Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência. A mulher foi presa em flagrante transportando toda essa droga e ela está aí à disposição da Justiça. Agora, não se sabe de quem é toda essa droga para quem ela iria fornecer se ela é uma mula ou não. Ela foi presa. Bruno Fonseca para o Namira. Obrigado, Bruno. É isso aí. É mais uma jovem bonita, aparentemente nova, não sei da idade, mas aparentemente nova, que foi usada pelos aliciadores que são os traficantes. Ela foi, com certeza, induzida a transportar isso aí, achando que ia transportar isso aí por uma... usar o nosso linguajar por uma merreca que não vale a pena, por mais que o valor seja diferenciado, o valor alto, mesmo assim, não valeria a pena porque é droga e só vai desgraçar a vida de outra pessoa lá na frente, por mais que ela não use. Então, Luiz, infelizmente, continua a mesma modo de interagir, de agir nesses traficantes, malditos traficantes. É isso mesmo. Olha só, quero agradecer a audiência de cada um de vocês que nos permitiu entrar na sua casa nesta manhã. E amanhã tem programa na Mira a partir das 10h15 aqui na tela da Nova TV Tempo. Eu te espero, eu te aguardo. E olha só, fique tranquilo, não faça nada de errado, ande pela sombra porque você pode ser o próximo a entrar na Mira. É isso mesmo, amanhã às 10h15. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho